Atenção equipe joga o NB, se preparar para a lenda 2. Atenção equipe joga o NB, se preparar para a lenda 2. Equipe sem jogo, se preparar para a lenda 2. Equipe do nível 2, sexta, Arena 3 Joia Última chamada para a equipe, um em robótica, Arena 4 Última chamada, um em robótica, Arena 4 Presidão 6 Sim, ele sim.